Vamos orar por Maceió e pela Primeira Dama. Muito obrigada pela presença nessa noite. Ô querida! Deus te abençoe um aplauso, gente, pela Primeira Dama. Que singela, obrigada por ter vindo. Que honra pra nós, que ela fica conosco. Vamos orar por Maceió, em nome de Jesus. Levanta sua mão comigo. Senhor, nós oramos agora por Maceió, com o coração derramado, com o trito. Nós te pedimos pelas pessoas, pelos governos, pelos governantes. Te pedimos também, Senhor, pelo cidadão de bem. Por aquele que todo dia levanta, vai trabalhar, Senhor, com o suor no rosto. Que quer o melhor pra sua casa. Oramos pelas igrejas. Oramos, Senhor, pelas comunidades. Oramos, Senhor, por aqueles que agora estão no leito de hospital. Visita, Senhor, os doentes da cidade. Faz, Senhor, uma obra completa na região. Tudo o que o Senhor deseja, o Senhor sonhou pra Maceió, ainda vai acontecer. Nós queremos trazer a realidade agora, pelo poder do Espírito Santo. Que não haja uma autoridade que turma tranquila, enquanto tiver alguém gemendo. Alguém precisando. Que não haja, Senhor, ninguém com o poder de fazer e acontecer. Que não faça e aconteça. Mas que, pelo contrário, trabalhe e faça a sua parte. Nós declaramos pelo poder do Espírito Santo. Que essa cidade é do Senhor Jesus. E é, Senhor, daqueles que amam ela. Aqueles que amam a cidade. Todo o coração. Todo aquele que ama, tem. Todo aquele que ama, cuida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. De Deus. Amém. 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 A palma ao Senhor. Vamos lá, gente. Videira. Que eu ver. Amém. 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 E meu tempo é toda a cruz E meu tempo é toda a cruz E meu tempo é justiça e sem desculpa E meu segredo, maravilhoso E meu segredo, vitórioso, leal e junta Tu és uma fonte de água verba Vem que está linda E me sacia e me levanta Aleluia, eu sou feliz Em ti, a tarde, o sol bateu Aleluia, eu tenho paz Pois entendei o teu amor Alegria, me descerna E me louvor Vamos começar no começo Música 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 Música